O Número 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 Nós somos eternos, só esta noite Eu não te pido, que seamos todos Sim, sendo amigos, não estamos todos Amigos conteres, todos tus tempechos Te loquitas comigo como ninguém lhe disse Amigos conteres, seja nosso secreto Só as paredes são testigos do nosso Vamos a vencernos e que seja nosso secreto Aunque todo o mundo já sospeche do nosso Vamos a correr Carvalho Vamos lá 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 Vamos lá